Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom Acende a noite na Guanabara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Meu amor, você é a sorte, meu amor Só faz muita choque, eu amoleço em seus braços A hora eu vou, agora eu sei que é real Eu me vejo que me vejo por dentro, dentro de você me vejo Diz me dar a alma o ponto da mente Que sente o prazer de estar sendo de perto Mas quando chega mais perto, tão perto Quando você me dá, quando você me dá Quando você me dá, quando você me dá Sorte na vida Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na Guanabara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Meu amor Meu amor Meu amor No sofá, no sofá em casa Que maravilha Muito bom Muito bem Boa chegada Boa chegada Boa chegada Boa chegada Boa chegada Boa queue Boa